O Ibovespa fechou esta quarta-feira com queda de 0,24% aos 130.340 pontos. Dado o quadro de extremos e de euforia, em certeza a vitória de Trump acabou abalando menos o Ibovespa. O estrago grande visto no início da sessão não se sustentou porque as ações da Gerdau dispararam com amplitude, graças ao balanço do 3T24 e a dividendos. Outra questão foi o dólar. A moeda começou o dia disparando e depois sossegou, para fechar com a terceira queda seguida, dessa vez com menos 1,26% aos R$ 5,67. Em Wall Street, os principais índices dispararam em euforia, com altas em torno dos 3%, mas os triassures também aceleraram, com novas incertezas colocadas para o FID, que decide sua nova taxa de juros amanhã.